Olá! Hoje eu vim aqui te mostrar, te dizer a importância de usar primer na nossa pele, tá? Por muito tempo eu também achei que isso não era necessário, que não mudava nada na minha pele, mas na verdade muda muito. O primer facial, ele já vai amenizar os poros, os buraquinhos, vai fechar os buraquinhos da tua pele, vai reduzir muito as linhas de expressão aí na região da área de olhos e vai fixar a tua maquiagem por muito mais tempo, por até 12 horas. Então vou fazer aqui um teste na esponja, faz de conta que isso aqui é a nossa pele, tá? Então aqui eu vou passar aí uma quantidade de primer de um lado e do outro lado eu não vou passar, só vou passar a base, tá? Então vou passar aqui, ó, base aqui na pele que não tem primer e aqui tem. Olha aqui a diferença de uma pele que tem primer e a outra não tem. Então muda muito! E se tu ainda não conhece, se tu nunca usou primer, ou se tu tem aí em casa e tu não usa, passa e veja como que muda a aparência, a textura da pele e a durabilidade da tua base vai ficar aí na tua pele por muito mais tempo. E aí E aí E aí